Quem será credenciado para ser governador vai ser aquele que tiver aglutinado as melhores condições, tiver condições de realmente levar uma candidatura a bom termo, não é previamente já ter candidato definido. Isso aí nós vamos avaliar no decorrer do processo de 2018. Mas há algum interesse de Ronaldo Caiado? Jamais deixou de existir, certo? Jamais deixou de existir. Mas eu sou muito pragmático e objetivo e não é apenas a vontade do candidato. Até ela é importante, mas não é só isso. O Zé de Kovic precisa de outros elementos mais, também de uma composição com outros partidos e poder buscar uma aliança forte para disputar a eleição em 2021. Senador, qual projeto interessa mais, regional ou nacional? Caiado, né? Sonho em governo ou presidência? Olha, nós vivemos um momento extremamente delicado. Eu acredito na antecipação das eleições. Se caso essa eleição for antecipada para o presidente da República, os partidos deverão apresentar seus candidatos. Eu me colocarei como candidato em uma eleição antecipada para a presidente da República. Você disse que gostaria de enfrentar o ex-presidente Lula. Esse é um sinal do seu objetivo político? Eu acho que é para mostrar o quanto a sociedade brasileira foi enganada e iludida no decorrer desses 13 anos. E que hoje ela acorda com o processo de desemprego, inflação alta, juros altos, corrupção tomando conta de toda a máquina do governo, destruindo a Petrobras, espoliando a Eletrobras, vendendo uma Celg, fazendo com que o cidadão hoje não tenha emprego. Então, esse é o resultado, é o que se colhe de 13 anos do governo do PT. Senador, o desentendido com o Eduardo Braga já foi esperado? O desentendido com o Eduardo Braga é no momento em que ele agiu grosseiramente comigo, no momento em que eu defendi os interesses de Goiás. Eu estava defendendo a Celg. Estou defendendo a Celg. O meu objetivo lá é esse. Para isso que o povo de Goiás me elegeu. Para que eu possa dizer para a sociedade brasileira que aquilo que eu falei no Senado está acontecendo hoje. Hoje, para se vender a Celg, o governo é obrigado a dar 600 milhões de reais para a Caixa Econômica Federal. Ora, que absurdo é esse? Quer dizer, nós temos hoje um dos maiores, das piores distribuidoras. A Eletrobras está aqui em Goiás há mais de três anos. Não contribuiu com nada e quer levar 51% do patrimônio de Goiás. Na conta de tudo isso que eu me insurgi, e lógico, eu estava ali credenciado para defender meu Estado, que é matéria referente a Goiás e nada melhor do que eu para discutir o assunto, e não ele que é do Amazonas. Senador, e as denúncias contra Celg de Amaral, como é que o Senado encara? Olha, o Senado encara como deve ser feito dentro daquilo que o regimento determina. Caminha para o Conselho de Ética, o Conselho de Ética vai deliberar e encaminhar para o plenário. A afinidade entre Dilma e Marconi chama a atenção pela rivalidade entre PT e PSDB. Qual dos dois governantes deixa mais a desejar? PT de Dilma ou PSDB de Marconi? Os dois se completam. São iguais. Cara, a oposição vai conseguir abrir o processo como o impeachment da Dilma? Vai conseguir fazer com que Cunha abra o processo? O processo de impeachment é uma prerrogativa que, pela decisão do Supremo, foi dada ao presidente da Câmara dos Deputados. É uma matéria que não é do Senado. O Senado só vai, se caso o processo chegar até lá. Mas a parte de admissibilidade do processo é da Câmara dos Deputados. É de auw. É de nuit. É de�. É de fim. É. 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 pitch. É. Chocolate. É. 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 Legenda Adriana Zanotto